...de música. Sair do anonimato é o desejo de toda banda de garagem. Hoje o MTTV vai mostrar a história de um quarteto cuiabano que enfrenta muitos contratempos na hora do ensaio, mas encara os problemas com bom humor. Com vocês, a banda Arapuca. O som é pesado. Influência dos anos 70 numa turma que mal passou dos 20. Está de Zeppelin, de Purple, Rose, Sabá, né? Banda Cuiabana de garagem. Ou melhor, de quartinho dos fundos, transformado em estúdio. Improviso é o quinto integrante do grupo, formado há três anos. Eles dividem paixão e despesas. O dinheiro contado é para gasolina. Sem amplificadores, o grupo precisa buscar de carro o equipamento emprestado de outras bandas. Da cinco, outro dá dez, outro dá três, outro dá um, outro não dá nada, e no outro dia, outro dá. Não tem problema assim mesmo, isso aqui é tudo em casa. O problema é botar tudo isso funcionando. Um fantasma parece rondar os ensaios. Sei lá, eu acho que é azar mesmo, né? Desastrados. Sons de protesto também já foram ouvidos do lado de fora. Chegaram com uma baixa assinada para a gente parar de tocar. Quantas assinaturas? Ah, devia ter um... deixa eu ver. Tinha bastante, cara. A banda nasceu sem nome e ficou assim durante um mês. Nenhuma sugestão agradava o quarteto. O batismo aconteceu num armazém, durante um ensaio que também tinha tudo para não dar certo. Eu pensei que ia cair tudo, ia desabar. E quando a gente tocava, caíram umas coisas aí, cara. Falei, pô, meu, isso aqui é uma arapuca, né? Uma armadilha, na verdade. Isso aqui é uma arapuca. Aí, pô, ficou o arapuca o nome da banda. O primeiro disco já está a caminho. E a arapuca só espera fugir da armadilha que prende as bandas regionais para também ser ouvida longe das paradas cuiabanas. É isso daí, né? Botar pra frente agora. É um sonho de um dia poder estar tocando pra um monte de gente ouvindo nosso som e tal. Lembra que eu disse pra você Que estaria de esperar Quando você fosse voltar Pra mim, esposa Ninguém mandou se atrasar Ninguém mandou se vacilar Esse dia já passou Lembra O que eu disse pra você O MTTV Primeira Edição termina aqui Fique agora com o Globo Esporte Demba O MTTV Primeira Edição termina aqui Obrigado Os dois